O deputado federal e ex-secretário municipal de saúde Luiz Henrique Mandetta explicou que o setor de radioterapia do hospital universitário começou a registrar problemas depois que a bomba de cobalto passou a operar com apenas 4% da carga necessária. Neste período, os pacientes foram transferidos para o hospital do câncer. Na época, foi cogitado, inclusive, que estivesse ocorrendo vazamento radioativo. Com a interdição, o hospital universitário fechou o setor de radioterapia e o hospital do câncer virou referência. Se o gestor público federal entender que ele tem que colocar a radioterapia dentro do hospital universitário, ele põe. Eles deveriam ter comprado a bomba de cobalto antes, eles deveriam ter trocado esse aparelho. Enquanto o ex-secretário contextualizava a situação do HU, o vereador Marcos Alex interrompeu várias vezes, pedindo para que o deputado fosse mais objetivo e falasse sobre o sucateamento do hospital. O presidente da CPI, vereador Flávio César, chegou a intervir pedindo para que o vereador Marcos Alex deixasse o deputado federal terminar o raciocínio. O presidente criticou o colega, dizendo que não tinha pressa em terminar a oitiva. Até mesmo a vereadora Carla Stefanini precisou intervir para que o depoimento continuasse. Também foi convidado a depor o ex-secretário municipal de saúde, Leandro Mazina.